O reumatismo é uma doença que não atinge apenas os idosos. Atualmente é a principal causa de afastamento do trabalho por mais de 15 dias. O reumatismo afeta as articulações, músculos, ligamentos e tendões e pode atingir crianças, adultos e idosos. Ela não é provocada por ferimentos ou traumas. Os sintomas mais comuns são dor muscular, fraqueza, febre, manchas na pele e dificuldades em executar movimentos. Por trás do nome reumatismo estão outras 150 patologias que comprometem o sistema músculo-esquelético. Entre elas, as mais comuns são a artrite, a artrose, a gota e a fibromialgia. Quando não tratado adequadamente, o reumatismo pode provocar deformações físicas e incapacidade motora. Os médicos recomendam que toda dor deve ser investigada. Quanto antes o diagnóstico de uma patologia reumática for feito, mais chances a pessoa tem de se recuperar e levar uma vida normal.